Santana Lopes perdeu e ninguém se demite no PSDM? O presidente da Junta dos Prazeres voltou a usar as redes sociais para deixar críticas na praça pública. Desta vez, o independente, mais eleito pela lista do PSDM nas eleições autárquicas de 1 de outubro passado centra tensões no partido pelo qual deu a cara. Considerando que depois das eleições para a liderança do PPD, PSD a nível nacional esperava que alguém apresentasse a demissão. Paulo Ferreira alega que tem ouvido dizer que na madeira máquina partidária do PSD estava toda ao serviço do candidato doutor Santana Lopes, como se sabe derrotado na região e no país. Admite que a nível interno os militantes estavam à espera que alguém se chegasse à frente mas como não aconteceu a opção é continuar a levar o PSDM para o abismo. Música Música